Foi na beira do mar que eu vi, ô cunguinha Foi na beira do mar que eu vi, ô cunguinha Foi na beira do mar que eu vi, ô cunguinha Foi na beira do mar que eu vi, ô cunguinha Ele julou bandeira, ele não for clarinho Com seu exército todo, ele lutou com mim Ele julou bandeira, ele não for clarinho Com seu exército todo, ele lutou com mim E aí Foi na beira do mar que eu vi, ô cunguinha Foi na beira do mar que eu vi Ogunguinha Foi na beira do mar que eu vi Ogunguinha Foi na beira do mar que eu vi Ogunguinha Ele jurou bandeira Ele topou Parim Com seu exército todo Ele lutou por mim Ele jurou bandeira Ele topou Parim Com seu exército todo Ele lutou por mim Vamos lá! Ogunguinha 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 Edmine Ogunguinha Edmine Paz da árvore Edmine Ogunguinha Ogunguinha Edmine 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 Ogunguinha Ogunguinha Edmine Ogunguinha Ogunguinha Edmine Ogunguinha Edmine Ogunguinha